Olá, esse microfone está mais baixo, estou achando estranho. Obrigada por terem vindo, acho que ficou meio confuso sobre o que era o painel até hoje, quando eu vi que estava sem descrição. Bom, meu nome é Luciana Fugir, eu participo do MNT, que é o Mulheres na Tecnologia e de algumas outras coisas como o Gnome Women e a ideia desse painel é ter um foco mais estratégico do que fazer, que iniciativas, o que a gente precisa melhorar em relação ao cenário de mulheres na tecnologia e em software livre mais especificamente. Eu vou deixar o pessoal falar que elas entendem mais do assunto do que eu, então, eu tenho comigo a Aidee, que trabalha, que participa do Poligno e do Poligem, que é um grupo de gênero e um grupo de software livre. A Mônica Paz, que estuda gênero, fez uma tese de doutorado a respeito de mulheres em software livre, ela vai falar mais sobre isso. E a Ana Barcelos, o nome dela já chega, que está com uma iniciativa interessante de mulheres no Júmila. Então, eu vou deixar cada pessoa se apresentar, mas já falar um pouco sobre a perspectiva, assim, do cenário atual na área que elas mais participam e conhecem, né? No caso, o estudo da Mônica, a Aidee tem um foco mais acadêmico, a experiência do Mulheres no Júmila. É, pode ser. Vamos começar com a Mônica, que ela... Então, é... Boa tarde. Eu participo de um grupo que se chama Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura. E, dentro desse grupo, eu pesquiso gênero e software livre. E o objetivo da minha tese foi, assim, identificar esse papel social das mulheres reunidas em grupos de mulheres dentro da comunidade software livre. Entender como se dá as interações, entender quais são as temáticas e, principalmente, entender quais são as ações que elas... Como elas atuam em prol do empoderamento das mulheres na comunidade software livre ou utilizando software livre. Enfim. De uma forma geral, quando eu fui pesquisar o universo de projetos de gênero e tecnologia no contexto Brasil ou, então, no contexto internacional com participação de mulheres brasileiras, eu acabei fazendo, assim, uma categorização de como se dá esse tipo de atuação. Muitos grupos desses, ou projetos com mulheres, atuam com a parte de sociabilidade. De um espaço para você encontrar outras mulheres e poder interagir com pessoas da sua área de atuação, mas que participem de um grupo afim, que seria de serem mulheres. Algo que também é típico para todas essas mulheres é a questão do debate. Elas querem debater essa experiência de ser mulher em contextos como um evento, como esse, por exemplo. Dar visibilidade a modelos de mulheres que já são empoderadas e, assim, poder convidar outras mulheres a participar. Falar, olha, você tem referência, existe alguém que já desbravou isso sendo mulher. Existem tantos outros que tratam da parte de capacitação, que vão tentar fazer cursos e oficinas com foco para mulheres. Bem relativo a essa parte de capacitação, que tenta dar habilidade, visando que elas não tiverem esse contato prévio, é a parte de tutoria, que tenta facilitar o ingresso em uma determinada área, através de ajuda de um projeto prático e a presença de um mentor. E, fora isso, tem a questão de pesquisa também, que tem muita gente... Não tem muita gente pesquisando em gênero, mas estamos tentando iniciar aí e chamar cada vez mais pessoas. Como outro dia eu estava ali e falava, faço parte de um grupo. Por isso que eu sempre começo falando isso, porque tem gente que tem interesse e acaba até achando que isso não é nem tema para uma pesquisa, que seria só tema de debates, mas é tema de pesquisa. São fenômenos interessantíssimos para serem pesquisados. Acho que até é importante demais, porque o pessoal fica num machismo, tem que pesquisar. Pois é, são duas coisas, porque, às vezes, dentro da academia, estudos de gênero, e, principalmente, quando você usa a teoria feminista, já é um tanto... se tira um tanto de crédito. Então, a militância, às vezes, dentro da academia também. Você tem que se fazer forte e mostrar. Eu tenho uma teoria, isso aqui não é só militância, isso aqui não é só mimimi, isso aqui é teoria social. Então... Você já falou demais ou posso falar do grupo? É, e quando eu... Isso falando do universo em si. Mas o meu objeto empírico de estudo foi o grupo MNT. Foi uma estratégia que eu utilizei, é um grupo que eu já conhecia e que eu comecei a fazer parte. Então, eu tento fazer uma abordagem etnográfica de estar participando desse grupo e pesquisando ali, ao mesmo tempo, com essa visão de ser mulher. Então, algumas coisas que eu destaquei de como tem se atuado na comunidade software livre, que é a criação de presença em espaços de visibilidade. Sejam esses espaços online, como participar da rede software livre, participar no Facebook, participar em termos de site, e também participar enquanto evento. Esse ano não teve stand, mas o stand, por exemplo, do MNC tem um papel fundamental, porque você sabe que quando você estiver meio voando no evento, você pode chegar lá e trocar uma ideia e ter alguém que você conhece ou está disposto a te conhecer. E outra coisa também que tem feito muito é conseguir espaço na mídia, né? E mídia fala assim, até as nossas próprias, a Rádio Feasley, as revistas Espírito Livre. Então, essa tentativa de estar presente nessas formas de comunicação também é importante. Outra coisa também que tem feito, que é o mais forte desse grupo, é a parte de sociabilidade e visibilidade. Não que não atue nas outras categorias que eu anteriormente avisei. Então, essa parte de apresentar modelos de mulheres. E é importante para você ver, eu não assisti a mesa do Firly todo esse ano, mas quando faz as edições que faz aquela mesa que todo mundo senta, aquela mesa grandona, às vezes não tem nenhuma mulher. E isso é emblemático, assim, né? Porque está mostrando o quê? Que não existe uma representação feminina entre as pessoas que apoiam os eventos. E isso acontece não só no Firly, tá? No Fórum da Internet no Brasil, teve edições de acontecer a mesma coisa. E aí, quando elas, por exemplo, fazem um encontro nacional com a mulher na tecnologia, elas vão fazer uma mesa de mulheres e apresentar. Existem autoridades, existem personalidades grandes, mulheres nesse ramo. E outra coisa é o incentivo à apresentação de palestras, de palestrantes. Não apenas falando sobre mulher e gênero, mas falando de qualquer coisa. Mas que se tenha mais mulheres na grade, para mostrar. Existem mulheres atuando. Outra coisa é a participação na cadeia produtiva. Elas sempre dão destaques às participantes, nas suas diversas variações de atuação. As desenvolvedoras, quem trabalha em algum projeto, as evangelizadoras, divulgadoras, assim, sempre está se destacando qual é o papel daquela mulher nessa cadeia produtiva de software livre. E outra coisa também é que tentam fazer promoção da equidade, né? Tanto propondo debates, fazendo capacitação e tutorias. Só que, nessa parte de capacitação e tutorias, o grupo atua mais incentivando projetos que já existem. Ou se associando, de alguma forma, com projetos que já existem. Como uma forma de poder abarcar essas diferentes formas de atuação. Se associando e criando uma rede. E é interessante que, quando, por exemplo, você vai em um encontro desse, mulheres na tecnologia, não tem apenas pessoas que são exatamente participantes ativas do grupo, mas cria, assim, uma rede de projetos que é interessante e acaba tendo muita interlocução. E eu acho que é um dos principais benefícios que esses encontros que promovidos trazem, não só para as pessoas em si, mas para a comunidade, né? Essa criação dessas redes. Falei horrores. Isso é corrido. Oi, gente, tudo bom? Acho que esse aqui também. Olá. Oi? Esse está melhor, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Aide. E eu vou falar um pouco a trajetória do grupo que eu faço parte, que eu acho que isso explica um pouco essa questão. Esses pontos, conforme você foi listando, eu fui identificando com praticamente todos o nosso grupo. Então, basicamente, eu faço parte de um grupo, sou cofundadora de um grupo de software livre chamado Polignu, que é um grupo de estudo de software livre da Poli, na USP. A gente fundou o grupo em 2009. E, em 2012, eu fundei o grupo de estudo de gênero chamado Poligem. E ele nasceu dentro do Polignu. Ele nasceu por uma insatisfação de eu ser sempre a única mulher do grupo, eu e mais uma, que era a Natália. Isso era uma questão, isso foi uma questão durante alguns anos, e ainda é uma questão hoje. A gente não superou algumas barreiras. E agora o grupo do Poligem, que é um grupo de estudo de gênero, ele cresceu mais do que o grupo de software livre. E agora ele tem outras pautas e são grupos bastante independentes. Mas a gente está nas exatas. A gente está na área das ciências duras. E que a gente tem aí, dentro do ponto de vista, seja dentro da universidade, ou seja, na fase da formação ou na carreira, existem barreiras, as mulheres, que não são enfrentadas pelos homens. Essas barreiras, elas são mais prementes quando a gente está em um contexto de minoria. Então, na área que estamos aqui, na área de software, na área de engenharia, na Poli a gente tem engenharia de computação, que tem muita gente da área de software. Isso é bastante marcante. Então, o grupo nasceu com essa insatisfação e isso, a gente fica insatisfeito e começa a se organizar. Começa a olhar as outras pessoas, começa a se organizar enquanto grupo. E começa a se tornar uma referência de acolhimento. É um espaço, necessariamente, de acolhimento e de colocação de pautas sensíveis. Então, esse ano, a gente conseguiu, pela primeira vez, fazer um debate sobre trans dentro da engenharia. Então, isso é bem difícil de imaginar. A gente conseguiu fazer isso. Na sequência, uma coisa que eu achei bastante interessante na universidade, pensando um pouco a trajetória do grupo, dentro de um contexto que a gente nunca é desprendido do contexto em que a gente se encontra. Nasceu o Poligem. Já existiam alguns grupos feministas, alguns coletivos na USP. Mas, depois do Poligem, nasceram muito mais. Foi uma crescente também. Então, acho que o Poligem engrossou um caldo com outros grupos. E que, e não só de gênero, e não só feministas, mas também grupos de diversidade, fazem a discussão sobre orientação e diversidade sexual. Então, agora, na Poli, que é um curso majoritariamente masculino, bastante conservador, de convicções conservadoras, seja do ponto de vista... Então, você vai encontrar machismo, você vai encontrar homofobia, você vai encontrar transfobia, com essa frequência e com uma abertura, dito claramente, com uma certa frequência. E existe um grupo chamado Polipride, que discute especificamente diversidade sexual, com o qual o nosso grupo interage, tem uma interação muito saudável. O que acontece? Eu acho que esses grupos todos, e hoje, entrando um pouco num diagnóstico da questão atual, e talvez dentro da academia, então, como isso acontece... Estou falando aí no nível de graduação e pós-graduação também. Acho que as pessoas devem ter ouvido as grandes denúncias da Faculdade de Medicina, que aconteceram na USP. Isso não aconteceria, isso não teria se tornado público, se não fosse uma conjuntura de fatores, inclusive, ter vários coletivos e vários grupos que colocam essa pauta, e que são um espaço de acolhimento, porque as instituições, elas ainda não conseguiram dar esse passo. Então, acho que o passo que a gente tem agora, que a gente coloca aí, que empoderar a mulher está na moda, então, espero que esteja mesmo, e que isso, de fato, resulte, e a gente está nesse momento, acho que esse momento agora é disso, é de que isso resulte em mecanismos institucionais. Porque, por enquanto, os grupos, eles fazem o acolhimento das denúncias de várias coisas. Denúncias desde os casos mais grotescos de violência, até os casos mais sutis de assédio moral, ou as questões mesmo de discussão de fundo cultural. Então, eu acho que a gente está nesse ponto. Então, por isso que eu acho que essas denúncias que aconteceram só vieram à tona, porque tinham grupos para fazer esse recebimento das denúncias e vocalização dessas denúncias, porque a instituição, ela não tem um caminho claro que proteja, que realmente proteja as vítimas. Então, nesse sentido, acho que, olhando hoje, então, a gente está em 2015, o Poligin nação em 2012 e o Poligno em 2009, então, se eu olhar cinco anos para trás, hoje eu acho que a gente tem um cenário mais positivo do que há cinco anos atrás. Mas, eu acho que a gente está no ponto de ter que consolidar algumas coisas, ter que colocar como política, então, aí eu estou falando do ambiente não apenas acadêmico, mas, principalmente, acadêmico, ter que colocar como política a questão da equidade de gênero. Então, a USP foi escolhida, por exemplo, como uma das universidades, a única universidade latino-americana do HeForShe, tem aquela iniciativa que eu tenho algumas críticas da ONU, da Watson, do HeForShe, e que tem uma iniciativa que se chama Impact 10 to 10 to 10, que ele pega 10 empresas, 10 universidades e 10 cidades, eu não lembro, e a USP está entre essas 10 universidades, foco. E a proposta é erradicar a violência contra a mulher. E aí, o debate, e isso é um debate que eu acho que precisa ser feito no âmbito da academia, e precisa ser feito no âmbito do ativismo e da mídia também, o que é violência. Porque a gente também está passando por um momento de que é preciso consolidar algumas iniciativas e é preciso ressignificar o que é consentimento. Então, acho que é uma coisa que precisa muito de ressignificação nesse momento. Então, precisa muito de pesquisa para fazer esse tipo de embasamento, sim. Porque na universidade a gente tem muitos preconceitos e você falar de gênero parece que... Ah, não, vai lá, vai discutir. É só de discussão, grupo de autoajuda. Quase isso. Não é objeto digno de pesquisa. Isso está no não dito, nos silêncios em que você ouve dentro da faculdade, dentro da universidade. Então, eu diria que o ponto atual, na minha opinião, é esse. E já existem universidades, por exemplo, a Universidade de Viena, que adotou uma estratégia de gender mainstreaming. Então, um departamento que tem uma porcentagem de mulheres maior, ele é pontuado, ele é valorizado, inclusive do ponto de vista de verba. Então, você querer promover equidade, significa você ter mecanismos institucionais de respeito e de incentivo, de fato, à equidade. Não é assim, ah, não, legal, você é bacana, você é competente. Vai lá, isso, apoio moral. Só que isso se traduz em quê? Então, assim, a mulher na carreira acadêmica, ela, período em que geralmente você tem filho, é um período extremamente importante, que é quando você está no final da pós-graduação, começo da carreira acadêmica profissional. Então, isso é extremamente importante ser respeitado, porque muita gente aí desiste da carreira acadêmica, por exemplo. Porque, no Brasil especificamente, você não é bem remunerado, qualquer carreira acadêmica não é bem remunerada. E, para a mulher, você ficar aí um ano sem um tipo de remuneração, sem algum tipo de segurança, com uma criança pequena, é algo que é extremamente não atrativo. Esse fato, ele não existe na carreira masculina na academia. E um outro estudo a respeito da carreira acadêmica para as mulheres é, em geral, os homens, se você pega o topo da pirâmide acadêmica, se você olha os homens e as mulheres que conseguiram chegar lá, em geral, os homens que conseguiram chegar lá são homens casados com família, e as mulheres que conseguiram chegar lá são mulheres não casadas, sem filhos. Então, assim, o homem tem aí uma possibilidade de construir a família, porque, afinal de contas, esse papel é delegado à mulher. E a mulher, na hora de construir a sua família, ela, muitas vezes, é obrigada a escolher entre. Então, esse é um cenário que a gente tem como diagnóstico, e a gente gostaria que não fosse assim daqui, nos próximos 10 anos. Boa tarde a todos. Eu sou todos e todas. Sou Ana Barcelos, e eu gostaria de falar para você sobre duas perspectivas diferentes. Primeiro, enquanto membro de uma comunidade de software livre, o Jumla, e segundo, enquanto funcionária do Banco do Brasil, da diretoria de tecnologia. Então, são duas perspectivas diferentes. eu vou começar falando sobre o meu papel de analista de TI no Banco do Brasil. É muito importante, hoje, o Banco do Brasil é uma empresa que ela já recebeu o selo de pró-equidade de gênero. A ID falou sobre isso, da importância do investimento nessas políticas. E o Banco do Brasil, ele tem esse investimento porque se percebeu o quê? Que quando se faz uma pesquisa, e foi feita uma pesquisa nesse sentido, do número de profissionais que nós temos no Banco do Brasil, já é equalitário homens e mulheres em termos de quantidade. Mas, à medida que a gente vai subindo na carreira, nós vemos as mulheres até o limite ali da gerência média. Passou disso, começa a ficar muito menor, e quando a gente vê um evento com o conselho diretor, foi exatamente o que a ID falou. São mesas masculinas, e, às vezes, me chama a atenção que nós temos a plateia masculina também. O Banco do Brasil, mas como é que uma empresa que tem esse número de homens tem um selo de pró-equidade de gênero? A pró-equidade de gênero não quer dizer que a gente vai pegar uma ordem estabelecida agora e reverter isso e, de uma hora para outra, a mágica mudou. A pró-equidade de gênero é estabelecer políticas internas, seja na universidade, seja numa organização, seja numa comunidade de software livre, em que a gente possa reverter gradualmente essa, mas de uma forma ativa. Porque, se a gente deixar simplesmente, e isso, a pesquisa que foi feita no Banco do Brasil mostrou, que, se a gente deixar simplesmente as mulheres tomarem o seu espaço naturalmente, a gente levaria décadas até que a gente tivesse a igualdade. Igualdade. Por quê? Não adianta a gente dizer... Equidade, né? Porque não adianta a gente dizer que mulheres e homens têm a mesma oportunidade de estudar e a mesma oportunidade de trabalhar. Então, se o homem está chegando lá é porque ele quis e a mulher é porque ela não teve interesse. Porque a mulher prefere cuidar da família. Porque a mulher não gosta da área de TI, porque a área de TI é uma área construída por homens. Eu estou lendo para vocês um comentário que eu li numa notícia sobre mulheres. A área de TI foi construída por homens e, por isso, as mulheres não se sentem à vontade lá. É verdade que as mulheres não se sentem à vontade na área de TI? Muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. Por quê? Qual é o motivo? É um ambiente agressivo. É um ambiente... Essa própria notícia que eu estou falando para vocês foi uma notícia publicada na intranet da minha empresa. E o que aconteceu? A gente vê que existe um incentivo da mídia que agora está aparecendo finalmente. Está começando a se divulgar mais sobre essas iniciativas. Até por iniciativas de grandes instituições como a ONU. Só que as pessoas ainda continuam com a mesma mentalidade cultural. porque a mentalidade ela demora séculos para mudar. Então, não adianta. A gente está num coletivo em que impera uma discriminação contra a mulher. Mas o que é o principal, na minha opinião, e que foi o que nos levou a criar o site mulheres.jumla.com.br, agora entrando no meu papel como membro de uma comunidade de software livre. O que foi essencial para a gente naquele momento foi desvelar que isso existe. Porque o que para mim é mais cruel é que isso pelo senso comum não existe. Não existe discriminação com a mulher. Não existe diferença da mulher no ambiente de TI, na sociedade. Não importa que as estatísticas mostrem que as mulheres são assassinadas, o número de mulheres que são assassinadas por seus companheiros. Não importa que as estatísticas mostrem isso. as pessoas que estão do nosso lado ainda pensam que isso se restringe a uma classe social inferior, com menos cultura, que no nosso ambiente isso não acontece. E isso acontece. A gente vive isso em várias esferas. Eu posso dizer assim, de experiências que eu já tive anteriores no trabalho, de eu depender de um trabalho, de um colega, de ser uma coisa profissional, é a tarefa dele que ele tem que fazer e quando eu ligo pedindo para ele executá-la, eu ouço coisas do tipo, o que eu vou ganhar em troca? Ora, não vai ganhar nada o seu trabalho? Nem um beijinho? Não, isso é um ambiente profissional. Não, pode ser, eu entendo, mas pode ser depois, pode ser de noite. Então, assim, ah não, mas isso é uma brincadeira. Não, mas isso é normal, o cara é legal e tal. assim, perguntando para os homens, vocês gostariam que as esposas de vocês ouvissem essas brincadeiras no trabalho? A mãe ou a irmã? Não, é um ambiente profissional. Então, a gente tem profissionais que ouvem o feedback, que ouvem, até estou aqui com o meu colega Gabriel e eu vou citar o meu gerente de equipe, é uma pessoa que, às vezes, faz uma brincadeira e ele ouve o feedback e se reposiciona. Porque a gente, essa é a questão, a gente não quer que as pessoas, de uma hora para outra, modifiquem essa mentalidade. A gente quer que elas percebam que isso exista e que elas se reposicionem. No Banco do Brasil, então, a gente, por que a gente tem esse selo de pró-equidade? Porque a gente tem políticas de acesso. Então, a gente entende que, para a pessoa chegar a uma executiva no Banco do Brasil, a chance dela não é a mesma, a minha chance não é a mesma chance que o Gabriel. Por várias questões históricas, culturais. Então, o banco, o que ele faz? Ele facilita o acesso da mulher à seleção. Ele não tem cotas para nomear gerentes executivos e gerentes das nossas dependências, das nossas agências. Não é cota. o que existe é um acesso, existe um percentual de mulheres que vão para a seleção. No momento que isso acontece, as oportunidades são equiparadas e aí, na seleção, todo mundo concorre de igual para igual. Porque o que não acontece normalmente é que, por uma conjuntura de coisas, as mulheres não chegam na seleção. Elas não têm a mesma oportunidade. E a outra coisa que se tem é um mecanismo de ouvidoria, que a Idê falou sobre isso também, um órgão, uma entidade em que a mulher se sente protegida. E aí, a ouvidoria não é só para a mulher, claro que não. Quando eu falo mulher, eu estou falando de todas as pessoas que têm uma fragilidade em algum momento, que passam por uma situação de assédio, assédio moral ou assédio sexual ou uma discriminação diversa por religião, uma discriminação racial. Ela está ciente de que ela tem um órgão que a protege. E isso faz com que ela não precisa sofrer sozinha. Então, essa criação desses mecanismos de proteção e que, ao mesmo tempo, eles desvelam, eles ensinam. Então, por exemplo, todo o curso que a gente vai fazer na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, a gente tem um videozinho de dois minutos antes falando sobre essa questão da ouvidoria, da questão do assédio, o que você pode fazer é anônimo, você não precisa se preocupar, explica como o processo é conduzido sem expor ninguém. Então, é uma forma de proteção, uma forma de contornar essa situação. E, voltando então à minha posição quanto membro da comunidade de Úmula, eu e a Ariadne Pinheiro, que também é outra djumleira, nós decidimos fazer esse site para quê? Para mostrar que as mulheres estão no djumla sim, nós estamos lá e para mostrar que existe essa discriminação velada, para mostrar que a gente sente isso. E aí, é uma questão muito da percepção, quando ela dizia assim, a gente tem que rever essa questão do consentimento, porque, às vezes, para a pessoa que está fazendo, aquilo não é um problema nenhum, mas é só uma brincadeira. Ela não vê, a gente tem que mudar a perspectiva do outro, mas para o outro isso é constrangedor. Então, por exemplo, muitas coisas que acontecem nas nossas comunidades de software livre são naturais, não foi só uma brincadeira, mas a pessoa que está passando por aquilo está se sentindo constrangida, está se sentindo agredida, mas ela está num coletivo que está rindo, está achando engraçado, está achando aquilo divertido. Então, ela faz o quê? Ela se fecha e ela sofre uma violência calada até que acontece o quê? Ela sai, né? Porque, quem é que vai ficar se expondo e sofrendo, no nosso caso, que é uma questão por ideologia, de acreditar no modelo diferente de desenvolvimento? Né? Eu vou passar de onde? Obrigada. Bom, acho que o contexto foi grande, né? De onde estamos, digamos assim, quais são os problemas. Então, eu acho que eu vou partir direto para a parte estratégica da coisa, porque eu acho que tem muito o que a gente discutir em pouco tempo de o que dá para fazer. E, nessa conversa toda, enquanto vocês estavam falando, eu pensei numa pergunta mais específica para começar, por um exemplo, digamos assim, mas que me interessa, porque eu sei que estratégias são várias, iniciativas são várias, mas, falando sobre iniciativas de institucionais de equidade, eu, como também participante do Temário, a gente tentou incluir mais mulheres, mas é um trabalho difícil, assim, e é uma coisa meio de olhar, de lembrar, de convidar mulheres, parece que na nossa sociedade o padrão é homem, então, quando você pensa em uma pessoa, você pensa num homem, mas, quando você pensa em uma mulher, você vê que tem várias pessoas, mulheres, que você poderia convidar. Mas, qual seria um, vocês têm, assim, sugestões de mecanismos que a gente pode implantar para que o FISLE seja mais, assim, tenha políticas de incentivo, né, dentro do FISLE, porque, por exemplo, a gente faz parcerias com a MNT, porque é um grupo que incentiva e participa muito do FISLE, o que o FISLE poderia fazer, por exemplo? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que a primeira questão é a gente mapear as mulheres. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente... A gente tem uma construção simbólica, de imaginário, que pode nos incomodar, mas a gente também tem essa construção simbólica de ver aquela mesa cheia de homens e aí, querendo ou não, a gente viu, isso ficou na nossa memória, aí a gente viu outra, ficou na memória, o outro ficou na memória, então, quando você vai pensar em Python, vai vir aqueles três caras, aí você vai pensar em Jumla, vai vir aqueles três caras, eu acho que não vai ser natural, porque, na realidade, a construção não foi para isso até agora, mas ter um temário, como participar do temário, então, o FISLE, em geral, ele já tem algumas comunidades que sempre estão aí, tem o Python, tem o Pileides, tem o Jumla, tem o Jumla, tem o Jumla, então, assim, que profissionais falam sobre isso, que profissionais falam sobre aquilo, ter uma base de dados, eu acho que a primeira preocupação para tornar isso interessante, é ter uma base de dados que das mulheres o que elas fazem, porque elas fazem, porque tem mulher fazendo muita coisa, muita coisa na área de TI, então, não acho que é por falta, é por não constar no nosso imaginário, entendeu? Então, talvez a gente construir esse mapeamento, eu acho que é o primeiro passo e necessário, assim, e aí, não necessário, e aí eu vou dizer, vou fazer até uma declaração de agradecimento, fiz aqui e tal, que eu fui convidada para participar desse painel e de outro painel também, mas confesso que o que me deixou mais feliz, eu tenho, aqui estou feliz de estar com vocês e tudo mais, foi poder falar do tema do meu trabalho, que assim, que eu fiz ontem uma palestra sobre democracia digital, que é um trabalho que eu desenvolvi mais de um ano na especialização, então, assim, sim, a gente tem os nossos trabalhos, e falar sobre isso, tem gente para falar de democracia digital, sim, tem mulher para falar de democracia digital, tem gente para falar de entrega contínua em software livre, tem mulher para falar disso, vamos pensar em metodologia ágil, tem mulher para falar de metodologia ágil, então, assim, eu acho que a gente conseguir dar o passo e a gente está nesse momento, acho que esse FISL, ele deu esse pequeno passo, eu reconheço isso no temário, ele deu esse pequeno passo de que as mulheres não estão falando mais apenas sobre mulheres. Não, eu acho que essa é uma tentativa, assim, que já existe algumas edições, às vezes, mais bem sucedidas do que a outra, mas a minha preocupação é assim, isso é um tema que importa muito para mim, importa para a Valéria, que também participava do temário, então, é natural que esse ano, assim, dá para ver que pelo menos existiu alguma preocupação e existiu um esforço, mas como que a gente faz para isso durar? Como que coloca, assim, que o incentivo seja institucional e, sabe, permanente, igual tem a política de, você mencionou, de alguns departamentos com equidade receberem mais verba, qual que é esse incentivo aqui dentro que a gente poderia dar, sabe? A gente pode ir pensando, alguém quer falar mais sobre física, a gente pode passar para estratégias no geral. É, assim, dentro do, tá, tá ligado? Tá, tá. Dentro do, do que eu já tinha mencionado, né, interessante também, que esse, eu fiz também uma tentativa de mapear, né, esse universo de grupos e projetos em software livre que tem um foco ou que tem uma mulher liderando e, assim, junto disso de mapeamento, temos aí o, aquele projeto que eu estava conversando com a Márcia, o Mamu, né, que a gente está, vamos tentar, o pessoal está querendo tentar dialogar para ver como é que a gente pode utilizar isso e agregar. Eu acho que o que falta é isso também, entendeu? Porque, por exemplo, eu conhecia o, de pesquisar na internet, o grupo dela, mas agora eu a conheci pessoalmente, então, a gente já pode trabalhar juntos, porque já tem um vínculo maior. e eu acho que é justamente de alguma forma tentar criar essas redes e manter, porque o que que acontece? Surgiram muitas coisas, muita gente falando sobre essa parte de participação de mulheres em tecnologia, em software livre, só que mesmo para a gente que pesquisa, que está sempre atento a isso, a gente não conhecia muitas pessoas nisso. Então, assim, e às vezes não dá para a gente participar de todas. Como aqui, eu cheguei atrasada porque eu estava participando ali do lado, que era um monte de gente que eu não conhecia, que eu achei super interessante a abordagem de cada uma. Então, conseguir fazer, sei lá, talvez um mini-evento que reúna diferentes pessoas, não só colocando, por exemplo, as meninas da Forlina, com as meninas, as mulheres do Jumla, mas juntas no mesmo espaço. Porque o que está acontecendo é, tem aquela iniciativa e aquela outra iniciativa. Para elas dialogarem, precisa estar alguém correndo e catando. E assim, o MNT, o pessoal, a gente sempre tenta fazer isso, sair catando e conhecendo mais gente. Então, acho que o evento poderia tentar, de alguma forma, agregar isso, estabilizar essa rede. Que seria que eu coloquei o diálogo entre esses projetos. Só resgatando o que a Aide falou, a questão do stand, a questão de ter um espaço. Da mesma forma que a gente tinha o fislinho, que a gente pudesse ter um espaço em que a mulher, porque muitas pessoas não chegam em um evento como esse. Eu sou organizadora hoje de um evento na nossa comunidade e ontem fechou a submissão de palestras. Sabe, quantas mulheres submeteram palestra? Apenas uma. Quantas mulheres nós temos trabalhando com software ou com outros softwares que fazem parte desse nosso ecossistema de CMS e as pessoas não submetem? Por que será que elas não submetem? Será que é porque elas não se enxergam lá? Será que elas não têm? E isso é por isso que é uma coisa que eu faço sempre questão de estar presente nesses eventos. Para que elas me vejam e para que elas tomem coragem de ir na próxima vez. E essa pessoa que se cadastrou foi uma pessoa que assistiu uma palestra minha, conversou muito comigo. Então, assim, a gente acaba sendo um exemplo. Então, às vezes, ter um espaço também, mas não um espaço assim, ah, um espaço para vir tomar um chazinho ou fazer um crochê. Não, gente, não é isso. Um espaço cristo em que as pessoas possam discutir assuntos referentes às suas dificuldades, às estratégias e possam trocar um lugar onde elas saibam que isso vai acontecer. Porque aqui a gente fica muito disseminada. Eu estou considerando que esse ano fez falta não ter esse stand. A gente poderia ter tentado organizar melhor para ter o stand ou do grupo MNT ou um stand genérico. É, faltou. Porque, é como você sempre fala, às vezes a gente vem porque a gente sabe que tem uma amiga que vem também. E a gente está sempre... Às vezes, a gente não pega nem a van, não pega nem o ônibus sem não saber que a outra já está lá, entendeu? Porque, às vezes, é muito chato você chegar. Se você já tem naquele horário uma palestra para você assistir, é fácil. Mas, se não tem, é meio complicado você chegar e ficar perdido. Eu só tive uma ideia porque tem um jantar de palestrantes. Eventualmente, ou fiz-lhe especificamente, poderia ter um jantar das mulheres que estão participando, que foram convidadas. Acho que no sentido de estabelecer essa rede, das pessoas se conhecerem, de ter esse... Eu acho que pode ser uma coisa interessante de se ter. Acho que o stand é absolutamente fundamental. Enfim, é um espaço de referência. Mas, podia ter um momento específico sobre isso. Enfim, uma sugestão. Ótimo. Adorei. Gostei. Esse negócio de comida é muito boa ideia. Gente, a gente não tem muito tempo mais, então, se vocês quiserem falar, podem só levantar o braço, pegar o microfone. Só uma coisa, você falou assim, por que as mulheres não submetem? Eu acho que a gente tem que considerar que muitas vezes as mulheres são as mulheres que ficam em casa com seus filhos. Então, eu vi uma menina com um filho aqui, tenho esse fislinho, mas eu não sei o quão ativamente isso é divulgado. Tipo, olha, se você tem filho, se você tem filho pequeno, pode vir, pode vir que tem infraestrutura para você. Eu acho que isso é uma coisa que dá uma segurada na mulher não participar de vários eventos acadêmicos, vários fóruns, vários outros encontros. Acho que é uma coisa que não está clara. Eu vi que tem um fislinho, mas, assim, será que na hora que se divulga, chamada para palestras, tem isso claro ali, tem um disclaimer falando que essa infraestrutura será oferecida no evento, sabe? Eu acho que isso dá um conforto, uma disposição maior de participação. É verdade. Ninguém quer fazer palestra? Pergunta? Pode ser palestra também. Nenhuma pergunta? Desculpa eu acabar puxando o assunto muito para o lado do Fizzle, mas é um evento importante de software livre. Então, se a gente ajudar o Fizzle a ser mais igualitário, acho que vai impactar muito positivamente a comunidade de software livre, mas, sei lá, a gente tem, tipo, dois minutos para falar de qualquer outra coisa. Pode falar. Eu tenho mais um ponto, assim, que eu acho interessante, e, porque, assim, eu não tenho conhecimento, não é? A questão de políticas públicas e gênero. Eu não sei, por exemplo, quais são e quais têm essa afinidade. então, assim, em termos de, nesse temário, a gente conseguir fazer algo expositivo, porque, às vezes, é difícil, assim, tá, eu sou pesquisadora, mas eu tenho o meu foco. E, às vezes, sair disso é difícil, você pesquisar, e, às vezes, não está lá pronto, você tem que ir minerando. Então, quais são as políticas públicas? O que nós, enquanto ativistas, pesquisadoras e grupos de mulheres, podemos fazer para incentivar, né? Por isso que as públicas envolvendo tecnologia e, por exemplo, regulamentação da internet, né? Existe o tema gênero ali, quando se fala de anonimado, existe essa sensibilidade de gênero? Eu não sei. Eu acho que não. E, assim, e outra coisa também em termos de violência de gênero, que foi um tema que foi usado no outro painel, entendeu? Que acho que é algo que a gente pode fazer. O que é que uma mulher que é vítima disso pode fazer, sabe? Isso está totalmente ligado à parte de tecnologia, de estar atuando enquanto enquanto uma desenvolvedora, seja o que for, numa comunidade como essa. Então, são as coisas, assim, que no meu trabalho eu fui vendo, né? Uma coisa que o... Que seriam indicadores de empoderamento e isso precisa ser falado. O FISL adota, assim, que é positivo, mas não sei até que ponto tem funcionado, né? Espero que esteja funcionando. É a Código de Conduta... Anti-Assédio. Política Anti-Assédio. Política Anti-Assédio. Que surgiu, na verdade, quando a Valeria Aurora veio falar no FISL e ela falou, eu dou palestra se vocês adotarem. Aí a pessoa falou, ó, é um bom incentivo para a gente adotar isso, que basicamente, assim, torna o evento mais inclusivo e deixa claro como lidar com problemas também, né? Porque quando acontece, você tem que conseguir lidar. Não evita totalmente que aconteça, mas é uma forma... E até a Ana Barcelos estava falando que queria adotar no Júmula. Eu estou meio que... Desculpa tomar a palavra. Eu acho que a gente tem que terminar, apesar de o pessoal ter ido embora. Eles saíram. Vamos continuar. Tá bom. Tem que... Ok. Você quer falar disso? Na verdade, só dizer que a gente fica à disposição, a gente está ali na área de comunidades e se vocês quiserem acessar mulheres.jumla.com.br Ele não é um site restrito só à questão de Júmula. Ele está aberto. A gente fala, por exemplo, o que você pode fazer? A gente fala lá, ligue para o número. Aí tem o número de denúncia contra a violência de violência contra mulheres. Então, assim, é uma coisa mais ampla. Você pode doar para... Porque nós temos no Brasil várias entidades muito sérias que fazem esse trabalho de apoio a mulheres que sofrem violência e também a questão da violência simbólica, que a violência nem sempre é só uma violência física. A violência, muitas vezes, ela é, às vezes, até muito cruel a forma como as mulheres são submetidas à violência no seu ambiente de trabalho ou nos seus grupos sociais e passando por aquele processo chamado gaslighting, que chama, que é o quê? Quando ela reclama daquilo, essa louca, ela é louca, ela é exagerada, ela está... A mulher é assim mesmo, desequilibrada, e aí o que faz? Desqualifica aquilo. O agressor passa por vítima e a vítima passa por desequilibrada. Então, esse desvelar é muito importante, perceber que as coisas realmente acontecem. Queria falar, por exemplo, lembrei agora, no finalzinho, coisas que a gente... que existem. Por exemplo, o CNPq tem um prêmio de igualdade de gênero que é interessante. uma coisa que a gente conseguiu fazer esse ano foi ter um prêmio na FEBRASSE para grupos de meninas, para dar um incentivo. a gente pegou os primeiros colocados, as primeiras colocadas, e aí os grupos exclusivamente de mulheres a gente deu, tanto individual quanto coletivo. Então, enfim, acho que olhar as próximas gerações e a atuação com as escolas acho que é uma coisa interessante. além dessa parte que ela falou de atuar antes do gargalo, porque quando você, por exemplo, mulheres quando chegam na faculdade, elas já passaram por um gargalo, então tem muitos projetos que estão tentando trabalhar com as meninas do fundamental. E outra coisa que tem a atuar é se destacar enquanto tendência em software livre é a questão do empreendedorismo, que quando a mulher toma para si essa missão de se posicionar no mercado, ela se autorrepresentando. Então, seria outra tendência. E, por fim, queria falar também do livro que tem no site do gigaufla.net que fala internet em código feminino que trata gene e tecnologia para quem tiver interesse. É bem legal. Dá um ótimo. Obrigada. Gente, obrigada pela participação. Obrigada ao público. A gente continua discussões no ocorrido. Obrigada. Obrigada.